A versão 8 do Microsoft Windows gerou bastante insatisfação junto aos usuários deste importante sistema operacional após perceberem que o recurso do menu iniciar havia sido removido. Apesar disso, o Windows 8 trouxe algumas alterações importantes, como foi o caso da troca da interface visual anterior por uma outra baseada em tipografia. A respeito desta nova interface visual do Windows 8, há a sinal alternativa que indica corretamente o seu nome comercial. Letra A, Aero. Letra B, Metro. Letra C, Vision. Letra D, KDE. E a letra E, Luna. E aí pessoal, qual é a resposta? Bem, para descobrir isso, nós vamos ter que observar aqui o nosso Windows 8. Deixa eu mostrar para vocês algo bem importante. O Windows 8, realmente como a questão indicou, ele tirou o menu iniciar tradicional que existia no Windows 7 e que depois voltou no Windows 10. Mas no lançamento do Windows 8, eles tiraram o menu iniciar e substituíram por uma tela chamada tela iniciar. Percebe? É verdade que a questão diz, o Windows 8 tirou o menu iniciar tradicional e substituiu por uma tela que nós chamamos de tela iniciar, que eu vou mostrar para vocês aí. Essa é a tela iniciar, que apresenta os chamados blocos dinâmicos, que são esses blocos que nós podemos clicar para acessar os programas e os recursos. Inclusive tinha um bloco dinâmico que dava acesso à área de trabalho, como vocês estão vendo aqui embaixo. E essa interface trouxe algumas novidades. Além dos blocos dinâmicos, trouxe uma barra lateral que nós chamamos de Charm Bar. Essa barra lateral vai aparecer aqui para vocês. Quando a gente posiciona o ponteiro do mouse, no canto superior direito ou no canto inferior direito aparece essa barra lateral chamada de Charm Bar, como eu disse para vocês. Essa barra lateral tem várias funções, como dar acesso à tela iniciar, aos dispositivos, pesquisar, compartilhar e assim por diante. Mas o fato é que é bem diferente a interface do Windows 8, porque tem algumas diferenças, como eu mostrei. Tem a barra lateral, Charm Bar, tem a tela iniciar no lugar do menu iniciar, tem os blocos dinâmicos, tudo isso difere. Agora, qual o nome que se dá a toda essa interface diferente aí do nosso Windows 8? Como é que a gente chama essa interface que tem a tela iniciar aí e tem os blocos dinâmicos? Nós chamamos de interface Metro. Metro. Então, voltando lá na questão, nós temos que responder que essa interface do Windows 8 foi chamada de interface Metro. Metro, é o nome que a Microsoft deu para essa interface sem o menu iniciar e com a tela iniciar e os blocos dinâmicos. No Windows 7, que era a versão anterior, a interface gráfica era chamada de Aero. Observa, no Windows 7 a interface era Aero, resposta seria a letra A. Mas como era o Windows 8 a pergunta, a interface se chama Metro, resposta a letra B de Brasil aqui para a questão. Certo, pessoal?